Ó, eu nem sei se você vai seguir sozinha ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar, tão pouco sem você aqui O tempo só maltrata, as vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem e perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim ou outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim ou outro Sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco E nos dias ruins o tempo não passa Sem você aqui a vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão No meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora